Correio! 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 Desde que o Mardico lançou a Madbox, eu sonhava em ter meu próprio arcade personalizado. Então finalmente decidi chamar o Mardico, para discutir meu projeto. Eu já tinha uma arcade que ganhei de presente do Free Nicious, que era um Rory do Tekken Tag Tournament 2. O arcade era bom, mas sentia que era hora de uma atualização. A Madbox oferece exatamente isso, com uma variedade de modelos para escolher, incluindo arcades e hitboxes. Eu queria o kit completo, placa, caixa, meu trick, botões de start, load, select e fiação pronta. Decidi aproveitar alguns botões e um lanche do meu antigo arcade, mas todo o resto foi escolhido sob medida para a Madbox. Para aqueles que desejam comprar um arcade pronto, o Mardico oferece orçamentos personalizados. Como eu amo jogos de luta e sempre escolho personagens gigantes ou craptors, decidi dar um toque especial aos botões superiores do meu arcade. E eu incluí ícones desses tipos de personagens nos botões superiores. Claro que não consegui incluir todos, mas escolhi alguns dos meus favoritos na hora. Esses botões não só adicionam um toque único ao meu arcade, mas também facilitam muito o treinamento e gravação dos vídeos. Com eles eu posso dar save state e load state rapidamente, além de evitar comandos involuntários, especialmente quando estou tentando sair de um stand. Iniciamos o projeto no dia 20 de janeiro e ele foi finalizado no dia 18 de abril. Mas por que demorou tanto? Bom, vou explicar. Como eu pedi o kit completo, algumas peças precisaram ser encomendadas do Japão, o que levou cerca de 3 meses para chegar até nós. E quando finalmente chegaram, enfrentamos um contratempo inesperado. O fornecedor das caixas entrou em contato com o Mardico, informando que o lote da Smart Box ia atrasar. O motivo é que a equipe foi afetada por dengue. Foi um momento complicado, mas logo tudo se estabilizou. Porém, logo em seguida, o Mardico também acabou pegando dengue. Bola, eu ia postar só 3 e 1 hoje. Só que eu tô, mano, acordei com uma febre, passando mal aqui, tô indo no hospital. Aí se eu ficar melhorzinho de tarde, eu até consigo postar. Beleza, mas já tá quase pronto. Só vou terminar de fechar aqui, terminar de gravar o que eu tava gravando. Hoje ela deveria já estar embalada já. Mesmo assim, ele se esforçou ao máximo e conseguiu entregar a Mardbox dentro do prazo. No final, apesar dos contratempos, o resultado ficou incrível. E estou extremamente satisfeito com o meu arcade personalizado. O bola finaliza aí, mano. FT3 aí, clean. Bola fez seu caminho afiadíssimo pela Winners. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o cronograma do projeto. Se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima.